Brasil Linux. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vindo a esse vídeo. Compartilhando aqui então mais uma distribuição Linux, porém vai ser pelo VirtualBox. Essa aqui é uma distro um pouco antiga, é uma versão meio... não sei se ela tá continuando, se ela parou de funcionar, se ela foi descontinuada, se ela continua em movimento aí. No entanto, o site está no ar, então é possível baixar a imagem de instalação aí pra instalar e conhecer o sistema. Então o nome dele é Brasil Linux. Aí tem uma versão que chama-se Brasil Linux Dos Box, que é uma distribuição, que é um programa que vem junto com a distribuição, que vem junto com o sistema, é um programa para pessoas que têm problemas audiovisuais. Audiovisuais não, visuais, né? Porque o programa é... ele funciona em áudio, pra orientar a pessoa que está utilizando o sistema. Ok? E a pessoa que recomendou esse sistema falou o Thiago. Ô Thiago, beleza, agradeço aí pela recomendação, né? Mas vai ser uma questão assim, só de mostrar por curiosidade, né? A questão é que o sistema tá desatualizado, não... não é recomendado pra utilizar ele no dia a dia, tá? Eu usei um pouquinho aqui pra dar uma olhada, pra conhecer, então resolvi compartilhar um pouco do sistema aí, mas não é um sistema que se recomenda pra se usar. Até onde eu percebi. Eu dei uma olhada superficialmente, eu mexi um pouco nas ferramentas, mas não achei tão intuitivo. Talvez precisa estudar aí a documentação dos programas que acompanham aí, na parte de... pra quem tem necessidades especiais, né? A parte de visão. Pra entender melhor como funciona esse programa. Eu tentei utilizar um pouquinho aqui, e como tá no VirtualBox, talvez ele não capte o meu microfone, não sei se ele tem uma interação com o microfone também, né? Então, não vi muitas explicações a respeito disso, tá? Então, vou mostrar aqui, ó. Que é o site do Brasil Linux, né? Ele... é... mostra um pouquinho aqui, dá algumas informações aqui. É um... ele é disponibilizado por uma pessoa lá do Paraná, pelo que eu entendi, né? Porque tem um endereço aqui, rua Pará, etc. Londrina, Paraná. No entanto, esse programa aqui, o Dosvox, é um programa... pelo que eu entendi, é um programa brasileiro. Ele foi... ele é... foi ou é desenvolvido pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, tá? Então, aqui tem... fala um pouquinho aí do... do... do programa. Ele também... ele... esse programa, na verdade, ele é pra Windows, né? Também, pelo que eu entendi. Eu entendi, tem um site do Dosvox, do Dosvox aqui, ó, né? Ele mostra até a versão pra você instalar. Tem até um tutorial pra você instalar ele no Linux, mas, é... através do Wine, então, ele vai... na verdade, então, a versão que existe pra ele é... pro sistema Windows, tá? Então, pra instalar... é possível instalar programas do Windows, não do Linux, mas, através daí, de alguns programas, como o Wine, tá? Então, ele fala que... eu não entendi, se essa versão aqui é Brasil Linux SL8, o 8 aqui, eu acho que refere-se porque ele é baseado no Debian 8, né? Que ele fala que a interface gráfica do MAT. Então, talvez, essa aqui seja uma... uma versão que... uma versão normal, um sistema normal do Linux. Tá? Então, aqui os documentos, objetivos da organização, etc. Então, se quiser baixar, tem o link aqui, ele vai direcionar pra uma página do Mega Upload, aí você pode baixar tanto a versão Dosvox, quanto essa versão aqui, SL8. Na... essa SL8, essa... eu não... não... instalei, não utilizei ela pra ver como é que ela está. Tem um... o meu gato pulou a janela aqui. Sei lá, no Miá, tá beleza, né? Então, tá bom. Ela já começou a miá, já. Pelo amor de Deus. Então, beleza. Aqui é o site do... do Brasil Linux. Não sei, o site tá no ar, né? Não sei se ela tá... Se deu continuar, aparentemente tá parado. Aqui eu separei um link, que é sobre o Brasil Linux Dosvox, né? Acho que é... o que o Thiago recomendou é fazer referência a essa versão aqui, pra pessoas com deficiência visual. O Brasil Linux Dosvox. Então, ele fala que é um sistema operacional livre, é baseado no Debian 8, né? E aqui ele fala das ferramentas que o Dosvox traz. Que é um programa... é composto por... aqui ele fala do sistema operacional, sistema de síntese de fala, editor, leitor, impressor e formatador de textos, impressor e formatador de braille, diversos programas de uso geral para o cego, como jogos de caráter didático e lúdico, ampliador de telas, etc. Então, as distribuições, os sistemas Linux, né? As versões que vem aí, boa parte delas, não todas, né? Boa parte delas vem com uma parte... uma... uma... nas opções do sistema, vem a parte de acessibilidade, que tem ferramentas aí pra pessoas que tem alguma dificuldade, com uma necessidade especial, né? Por exemplo, a parte da visão, pessoa que não quer cega, somente cega, pessoa que tem alguma... alguma dificuldade de enxergar, né? Então, traz aí uns caracteres, um contraste de cor diferente, entre outras coisas. Tem outras... eu cheguei a postar aqui outras listos também, que falam a respeito de... alguns programas aí pra necessidades especiais do usuário, né? Então, tem diversos programas aí, eu não sei a fundo, né? Que eu não utilizo, né? Esse... desse tipo de recurso. Mas tem diversas coisas aí, a questão de estudar e se aprofundar aí. Deve ter algumas coisas que funcionam bem hoje em dia, atualmente aí. A interface gráfica do Gnome, por exemplo, tem diversas coisas aí de... diversos... recursos de acessibilidade. Então... mas como eu não tenho o costume de utilizar, eu não sei dizer ao certo quais... se é fácil ou não de se utilizar esses recursos que tem hoje em dia. Teve um recurso aí que eu utilizei uma vez, de um sistema aí de... de utilizar necessidades especiais, que ele tinha vindo com um sintetizador de voz. Mas a voz é muito robótica e, do jeito que ele fala, não é agradável. Eu não achei agradável. E... eu achei que não é muito entendível. Até você se acostumar à maneira como fala. Já essa versão aqui, o Dosvox, né? Da Universidade aí do Rio de Janeiro. Ela tem uma voz... gravação de voz humana, né? Tanto que você vê o sotaque da voz... é uma mulher. Tem um sotaque carioca mesmo, né? Então, é mais agradável de ouvir, mais fácil de entender. Mas não é 100%. Tem algumas partes que são gravações de voz humana e tem outras partes que são sintetizadores. Não usei muito, eu não sei dizer, mas já é um pouco mais... Nossa, não é um pouco, mas é bem melhor. Com voz humana é muito melhor pra entender. E se sente... dá uma sensação melhor, né? De utilizar o sistema. Agora aquela voz robótica... pelo amor, né? Então... beleza. Então... esse aqui é o site do sistema. Eu pesquisei um pouco aí sobre o Doslox, algumas informações sobre o Brasil Linux, mas não encontrei muito. Até porque não pesquisei muito, só dei uma olhada por cima. E aí eu instalei ele aqui no meu VirtualBox aí, tá? Instaladinho, hein? Ele funciona em LiveCD e tal. Pra quem for interesse dar uma olhada, a senha... lá no site eu não falo, né? Mas eu tentei algumas senhas aqui e a que funcionou pra mim é Brasil. Só digitar aí, Brasil é a senha do sistema aqui. Beleza? A outra coisa também, quando você for iniciar ele pela primeira vez, pelo pendrive ou aqui no VirtualBox, só aguardar. Quando você... ele vai ficar um pouco... ele vai abrir a linha de comando aqui, como se estivesse lendo o sistema pra abrir. Mas, é... pode ser que... chega uma hora que ele para e aí ele dá umas instruções pra você digitar algumas coisas. Não precisa digitar nada, tá? Só esperar que ele vai entrar aqui na área de trabalho com a interface gráfica aqui pra você usar. Não precisa digitar. Porque teve uma vez que eu digitei e... aí... não foi. Ele dá umas opções lá, mas não foi. Então, aguarda que ele vai entrar aí na área de trabalho e você pode utilizar o sistema. Nessa... nessa versão aqui é com a interface gráfica do KDE. Né? Versão KDE 3 ainda. Pra quem curtir aí... é o KDE 3. Baseado no Debian 8. Tá? Usa o kernel 2 ponto alguma coisa aqui. É meio... meio antiga essa versão. Então, aqui... eu já abri o sistema, né? Mas, quando ele abre, a primeira coisa que ele pergunta é se você aceita que o... o... o Dosvox seja habilitado pra você utilizar. Né? Deixa eu clicar aqui. Vamos ver. Ok. Ele já abriu essa tela aqui. Tava minimizado. Mas, se eu fechar ele... deixa eu fechar. Abri novamente. Sistema Dosvox. Versão 4.1. Núcleo de computação eletrônica da UFRJ. Boa noite. Dosvox. O que você deseja? Hum... agradável. Não sei se deu pra ouvir aí que tá pegando o som do meu... da minha caixa de som. Mas, é uma voz agradável, pelo menos, pra mim, de ouvir. Né? Então... é muito importante a voz. Tem voz que irrita, tem voz que... né? Que... agrada. Então... Nessa parte, legal. Então, aqui tem o endereço e tal, né? A gente fala que é da Universidade do Rio de Janeiro e tal. Né? E... Agora, eu não sei como que usa aqui, tá? Dosvox. O que você deseja? Dosvox. O que você deseja? Eu não sei usar esse programa, entendeu? Deixa eu ditar. Eu ditei enter e ela falou. Dosvox. O que você deseja? D. Discos. O que você deseja? Se eu falar aqui, é legal se ela captasse meu microfone, né? No programa. Seria mais simples. Porque uma pessoa que é cega, ela vai ter que usar um teclado de Braille, né? Mas eu... né... sei lá. Talvez ele capte o microfone, mas aqui, como eu estou no VirtualBox, não esteja captando. Aparentemente, eu acho que não capta com o microfone, não. Vou digitar aqui, F1. As opções de manuseio de discos são... T. Selecionar diretório de trabalho. D. Escolher disco para trabalho. V. Voltar ao último diretório. E. Verificar espaço do disco de trabalho. F. Formatar um disquete. I. Informar diretório de trabalho. Formatar um disquete. Criar novo subdiretório. P. Diretórios preferidos. Discos. O que você deseja? Beleza. Então, aí tem diversas funções. Eu não sei ao certo, né? É bom pegar o manual desse programa para utilizar, de acordo. Mas, então, aqui eu abri o 2Vox. Mas tem outro aqui que chama-se WebVox. Aqui é para eu acessar a internet, mas através do 2Vox, né? Vou abrir aqui. Vou abrir, tipo, um terminal. WebVox, NCEUFRJ, versão 4.4. Qual a sua opção? Olha que sotaque carioca. Eu gosto de carioca. Bom, aqui ela pergunta qual é a minha opção. Aí, se eu apertar o F1... As opções são... P. Trazer página da rede. L. Ler página. V. Voltar a última página lida. S. Páginas selecionadas. A. Trazer a página de um arquivo local. G. Gravar página em texto. O. Gravar no formato original. X. Exportar texto da página para a área de transferência. C. Configurar o programa. N. Trazer página sem ler. R. Recarregar esta página. P. Guardar página preferida. E. Enviar página por e-mail. B. Carregar páginas do buscador. F. Terminar o programa. Qual a sua opção? Se eu digitar qualquer dessas letras, ela vai tentar fazer uma função. Mas algumas coisas ela vai falar que não encontrou. Por exemplo, trazer página da rede. Vou digitar o T. T. Informe o nome da página a trazer. Interrogação ajuda. Vou digitar aqui. www. O. L. E. M. Ponto. B. R. Contactando. Não consegui realizar a conexão. Qual a sua opção? Ah, não foi. Mas eu tentei uma opção aqui e ela acessou a rede. Mas ele não mostra o conteúdo. Gravar o formato, suportar texto, configurar o programa. C. Use as setas. Editore as configurações e depois tecle ESC. Velocidade de fala de 1 a 5. 3. Fala pontuação. N. Aqui eu posso configurar o programa. Nível textual, resumido, normal, fala, velocidade. 3. Del. 3. 4. Agora eu aumentei um pouquinho a velocidade. Fala pontuação. N. Nível textual, resumido. Tipo SAP. 3. Voz SAP da língua alternativa. 1. Língua alternativa? Velocidade da língua alternativa. Tonalidade da língua alternativa. 100. 1. 1. 1. 0. Velocidade da língua alternativa. 0. Velocidade da língua alternativa. 0. Velocidade da língua alternativa. Velocidade da língua alternativa. Aqui não mudou a tonalidade. Aparentemente. 0. Bom, vou botar ESC. Qual a sua opção? Ah, mas ficou mais rápido agora aqui. 3. Ver página da rede. Oh, ficou muito rápido. Ver página, voltar. Enfim. Então tem um monte de opções aqui, mas tem que ver com calma. É bom. O ideal seria pegar um manual e tal, né? Pra navegar aí. Mas, eu então. Não sei. Não sei se é intuitivo aí utilizar esse programa. Hoje em dia tem outros recursos aí. Bem mais tranquilos, né? Pra uma pessoa utilizar. Eu acredito que tem os recursos mais tranquilos, mais intuitivos, mais fáceis de utilizar aí. Pra uma pessoa que tem deficiência visual, né? Um sistema operacional. Então, mas ele tem esses recursos. E esse programinha é antigo. Pelo que eu vi lá no site, ele é de 2002. Mas eu não sei se ele tá em andamento ainda na Universidade do Rio de Janeiro, né? Ou em outro lugar. E aí ele traz alguns outros recursos normais aí do sistema. Eu dei uma olhada aqui. Tem uns programinhas, né? Daquela época aí, né? Do... Do Debian 8, o KD3. Traz uns programas. Bastante programas aqui. A parte do Debian, ajuda, aplicativos e tal. O cursor do mouse aqui tá super ultra rápido e sensível. Então eu dou uma mexidinha aqui e ele já vai pra outros lugares. Diz aqui que traz uns programas também pra pessoas que tem esse tipo de necessidade. Especiais. Programa de escritório. Gráficos. E alguns programas normais, né? Pro usuário normal usar aí. Jogos. Bastante coisa. Multimídia. Sistema. Até pode ver que o Aine tá instalado aqui. Que é justamente ele que faz rodar o Dosvox aqui. Pelo que eu entendi. Centro de controle. E aqui eu faço a configuração do sistema. Mas pode ver que a versão do KD3.5. Usuário Brasil Linux. Nome da máquina Evandro. Linux e tal. Ah, é 32 bits o sistema aqui ainda. Administração do sistema, etc. Tem algumas configurações aqui. Tá conectando a internet e tudo. Mas né. Um programa do sistema antigo. Não convém instalar um programa desses aqui. Certo. Então era isso que eu queria compartilhar um pouquinho aqui. Tem uns recursos aí. Mas eu não me aprofundei. Só questão de curiosidade. Dá uma olhada mesmo. Saber que existe. É brasileiro. É um pessoal lá do Paraná que disponibiliza a versão aí. Uma versão do Linux com o Dosvox. Eu acredito que seja o único até o momento. Mas existe né. É a questão também. Eu não sei se o programa continua em desenvolvimento. Seria bom que sim né. Ou existe outros programas também que eu não tenho ideia. Existem tantos projetos aí né. Uma questão também. Talvez seja investimento né. Para fazer um programa desse aí. Não sei qual que é a quantidade. O percentual de pessoas com necessidades especiais no Brasil. É interessante saber essa estatística. A porcentagem. De pessoas que utilizam o sistema para ver aí a demanda. Para que exista né. Um sistema assim. Eu nunca troquei ideia assim com uma pessoa cega. Que como que ela. Sei lá. Como que ela usa o sistema. Como que ela faz. Eu já vi algumas pessoas aqui né. Alguns documentários. Em alguns canais falando sobre. Aqui no meu canal também. Uma pessoa que tinha deficiência física. Falando sobre um. Um recurso do sistema. Né. Então eu acredito que eles usam. Usam um sistema normal aí. Né. Não sei se é outra. No Windows também. Deve ter diversos programas aí. Que ajudam a acessibilidade. Mas não sei se. Se eles tem muito. Obstáculo e dificuldades. Enquanto a isso. É uma pessoa. Mas tá aí. É um sistema. Ahn. Aqui no. No Brasil. Que existe. Porém tá. Tá parado. Tá parado. Beleza. A pessoa aqui no site. Né. Ela tem até o contato da pessoa. Que alguém. Se alguém quiser entrar em contato. Tem aqui né. A pessoa lá do Paraná. Você clica em contato. É. Não mostra o nome da pessoa. Né. A pessoa não se identifica aqui. Né. Pra você entrar. Você manda o e-mail. Pra pessoa. Nem sei se vai chegar né. Mas o site tá no ar aqui. Talvez chegue. Ahn. Tem o e-mail da pessoa. Não. A própria página vai mandar. Pra pessoa. É isso aí. Beleza. Encerrando o vídeo por aqui. Então. Essa curiosidade aí. Valeu. Agradeço o Thiago pela recomendação. Mas é um sistema que não dá pra usar. Né. É uma questão. De saber da existência aí. De mais um projeto. Entre tantos. Nossa. O que tem. Ó. De quando saiu o Linux. Até hoje. Acho que o que teve de projeto. Né. O que teve de distribuições em Linux. Acho que hoje em dia. Tem mais ainda. Né. Mas o que. Já teve de distribuições. Projetos. Que foram feitos. E com o passar do tempo. Foram. Deixando de existir. Ou foram parados. Tá. Ou mudou. A pessoa. Mudou. Mudaram. A equipe. O projeto continua. Nossa. Mas tem gente hein. Que mexe com isso. Né. Cada um focando em algum recurso. É. É. Bacana. Pra caramba. Beleza. Então vai ser o vídeo aqui. Até uma próxima. Tchau. Tchau.